Vamo fuzilar os caras, porra! Ô ele do paramétrico, quer derrubar o ele do paramétrico? Cadê? 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 Em cima de nós, em cima de nós! Meu Deus! Tem que salvar esse caminhão, Birão! A gasolina! Segura, segura! Ai, caralho, porra! Segura, segura, segura! Eu tenho cima do morro, eu tenho cima do morro! Esse silver e a prata aqui é vocês? Não, né mano? Os caras da elements na spa? Tô com o branco! Quem que abriu minha moto aí? Tem muito PM no... É nós não! Morro da... Da frente da bebida, velho! Morro?